Música Parece que eu tenho que pular por cima Vamos lá Música 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 Vou deixar elas pra trás. Pera aqui, Nogê. Isso. Tá de boa. Bora. Tchau. É, tem que ser bem um por cima. Obrigado. Checkpoint. Tchau, caramba. Vem cá. É ruim deixar aquelas caixas ali. Olha aquela parte sinistra. Como é que é? Eu não vi, sinceramente. Eu não vi essa porra. Bora lá. Olha só. Olha só. Olha só. é quem gosta de pegar todas as caixas complicado esquece, eu vi aquelas caixas ali, mas provavelmente deve ser para depois uuuu, uuuu não alguém está ajudando a gente, eu acho não 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 o que que eu tenho para aqui mas a questão não é o que que eu tenho para aqui é o que que eu tenho para aqui é o chato é esse mano os dois caminhos vão dar o mesmo lugar ou não testo isso uma bola é muito sinistro isso aqui beleza foi o pior local que eu escolhi né parece que ali eu ia por cima dá para voltar quer dizer dá para voltar dá né Deixa eu subir de novo Isso Me vale a pena passar por ali Fiz errado Não Magento Ninguém mandou me ameaçar Beleza, quando você tem nitro logo no início Significa que essa nitro vai ser estourada lá no fim Significa que eu vou ter que voltar Atrás Então vamos deixar essas caixas para trás É de boa Ok Muito nitro Significa que eu vou ter que voltar Deixa aquelas caixas ali Que eu vou precisar dela Já poder subir ele de novo Só quero ver se eu peguei tudo Peguei tudo Boa Isso Maravilha Isso aqui vão ser dois kicks Dois E pronto Peguei todas as caixas Pum Olha aqui nojento Olha aqui nojento Você também Me vem Ai Não sei como Ok Esse aqui é estranho O que eu tenho que fazer aqui Eu vou expular para o meio Ai E agora O que eu fiz Aqui é só pegar uma vez Tá de boa Tinha até um grandão aqui E tinha Não tem problema Eu não sei o que eu acabei de fazer Um checkpoint ali Que é muito interessante Tinha mais coisas para lá Mas agora Já é Dá Eu sei que eu não peguei Mentira Como é que eu errei Essa Mentira Como é que eu errei Dei uma paradinha Que me atrapalhou Que me atrapalhou Que me atrapalhou Que me atrapalhou E aí Que me atrapalhou Eu sei que eu errei Eu sei que ele Boa Boa Eu acho que é uma rede de boi-fi perdida O que é isso? Algum personagem novo? Não lembrei dos outros jogos Ah A parada é o que ele faz? Ele vem aqui na frente, mano R2 pro gancho Gostei Cara, que estranho, mano Eu vou ter que fazer o que eu penso mesmo que eu vou ter que fazer? É mesmo isso? Não Dá pra fazer Isso Ok Assim a coisa fica mais estranha ainda Pera aqui, nojento Ok, tem que pular dali pra ali Acabou de ficar mais sinistro, né? Tô cuidado E agora? Pra onde é que eu vou? Pera aí, pra onde é que eu vou? Não é que não Isso 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 E vai lá Toma Tá interessante isso aqui, mano Só em checkpoint Ah, nojento Não é que eu vou tentar passar por outro lado Não é que eu vou tentar passar por outro lado Pera aí Pera aqui até era Pera aqui até tinha coisa pra lá Tá de boa Tá de boa, o que eu vou ter que fazer aqui? Ai, ai Não dá ainda Beleza Ok, quem é que inventou Dois tubarões aqui Por aqui, nojento Eu acho Hum, não sei Vai parecer que ele subiu ali Não, 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 não Boa, sério que eu vou fazer isso mesmo? Vou Para aqui A corda é passada, vamos lá, tem coragem Ai mamãe, mamãe Tocando na hora de um checkpointzinho, né? Nem vi o que que deu, fase concluída, mordendo a isca Muito obrigada Peraí, Tauna? Mas você está diferente Você veio de outra dimensão Que bom rever vocês Já faz muito tempo pra mim Nos afastamos da sua dimensão também? É, é, digamos que sim Que foi? A gente o que? Morreu? O que? Não, não, nossa Não, nossa, nada a ver Então como é que anda a sua dimensão? O de sempre Cientistas malucos planejando o domínio interdimensional Então é, coletando o que? Cristais? Gemas? Máscaras? Uh, da hora Bom, boa sorte Pera, você não vem? Foi mal, eu estilo a carreira só Mas eu vou ajudar sempre que der Na real, eu já ajudei Beleza, mais uma fase que eu fiz engraçado Que eu tinha pegado mais uma cassete lá atrás Ah, ela apareceu aqui É isso, galera Vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo Valeu, falou Eu vou nessa e Fui! Tchau 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 Tchau